Minha mãe, dona da minha vida És meu pai, és minha máscara querida Tu me deste todo desde bebé Me cuidaste, me protegeste E hoje armado e inconvencido Já porque eu sou crescido Tenho desobedecido os teus conselhos Agora aprendi a lição Já não faço confusão Hoje eu viverei minha vida somente para ti E eu te amo mais Perdoa as morriças que teu filho tem cometido E eu te amo mais Perdoa as morriças que teu filho tem cometido Você é minha mãe Tenho um sinto tão ingrado Mas tu sabes que eu te amo Sou um filho pouco chato Reçavado a ter malandro Mas meu love por ti cresce Quando olho que sois feio Mama esquece os meus defeitos Pois tu sabes que eu sou falho Minha guerreira heroína Por ti dava de minha vida Me fizeste um grande homem Agora entendo dessa vida Todas as vezes que eu errei Todas as vezes que eu peguei Eu achando que estou certo Sorry mama foi um erro Quando estavas no hospital Não fui lá te visitar Pois não suportava ver minha mama no hospital Mesmo assim não desiste Não sou Deus acreditaste Minha motivação A razão do meu ver Minha inspiração Me ensinaste o que vencer Os problemas dessa vida Juntos vamos resolver Teu amor é verdadeiro Teus filhos sabem bem Me adiciono todos os dias Para nos dar o que comer E eu te amo mais Perdoa as morriças que teu filho tem cometido Você é mesmo minha mãe Ai minha mãe Ai minha mãe Ai minha mãe Ai minha mãe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Minha mãe Perdoa as morriças que teu filho tem cometido Perdoa as morriças que teu filho tem cometido Perdoa as morriças que teu filho tem cometido Eu te amo 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 Eu te amo